A metáfora que dá um sentido ao luar Que permite uma história contar Sem ter asas voar, ir pros lados de lá Com uma nova mensagem, palavras de vida A levar A raiz do poeta É a palavra concreta É a filosofia de um pensador É a reflexão de um autor A subida e a queda De uma vida completa É a biografia de um escritor A mais bela canção de um compositor A metáfora que dá um sentido ao luar Que permite uma história contar Sem ter asas voar, ir pros lados de lá Com uma nova mensagem, palavras de vida A raiz do poeta É a filosofia de um pensador É a filosofia de um pensador A subida e a queda De uma vida completa É a biografia de um escritor A mais bela canção de um compositor A metáfora que dá um sentido ao luar Sem ter asas voar, ir pros lados de lá Com uma nova mensagem, palavras de vida É a metáfora que dá uma nova mensagem, palavras de vida Novas palavras Novas palavras Nova mensagem de vida a levar A mais bela canção de uma nova mensagem, palavras de vida